A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Praise the Lord Hallelujah Amen Hallelujah Yes Amém. 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 Aleluia. Solice. Mãe. Amém. Amém. Mãe. Amém. 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 Crenci méni de cuida. Eu irei, eu estou em frente. Eu vou abrir. Eu estou em frente agora. Como é que? Eu estou em frente. Eles estão em 40 anos. Em savings de 40 anos. Em savings de 40 anos. License em savings de 40 anos. Aqui, eles estão no caos demadı. Ele é para o seu trabalho. Ele é para o seu sangue. Ele é para o seu sangue. Aleluia. ComODE! E aí, você quer atravessar? Amém. 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 Aleluia. And now you're not doing amyandone, you're not doing amyandone. Jesus, Jesus Christ, a Jesus, 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 a Jesus E naíada, kia kai yesu wa wimbona sendriou em anipame Bonififri. E naíada, kia koi por Friday Yesu Christou ate nimkwa ninipe diria nene Dåhu smoke nipa na woku munu owu ima ye Buenififri. E naíada, kia kise Deus te abençoe. 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 o que é que Deus te dê a Deus 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 Mas em capítulo 22 Vers número 39 Luke 22, vers 39 Mas em capítulo 43 Luke 22 Vers 39 Vers 33 Eu te dou a Deus 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 Eu te dou o hijo Eu te dou a Deus Eu te dou a Deus E você se l documental Vers 41 Eu te dou a Deus Deus te abençoe. 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 Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Ela diz earlier, ela diz entre só dois, mas o quo offe, nos pessoas comem as collaborating um shot seen mas dizem prevented e foi Na não, someone devora umChristian Ela vai fazer você Ela vai fazer você tira essa um horas Bem, essa THEMHAwe Ela vai falar melhor Tis pessoas que estão láw alguna coisa Mãe está sempre memória Nossa senhora tem a ser dançado Sim, essas acel savior E até a próxima. O nome é o Primeme, meu primeiro, nos caminhos está aqui, o que você está? Ele disse assim, você pode ser uma pessoa que ele propõe a mim, mas os irmãos estão dizendo para que Deus seja Jesus. Então, eles estão valendo a palavra. Aleluia! Não, mas você vai nascendo o Jesus. Aí ela disse para mim, você pode dizer que todos eles estão nós, você fala que todos nós filmemos. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Nós dizemos que nós vamos nos nossas mãos com os números. Nós vamos nos aniquir e vamos lá. Nós não estamos falando assim. Mas com Deus, Deus nos aniquir. Às vezes ela irá lá, Deus nos aniquirá. Mas eles irá lá para abrir aeus e dirá lá. Ele vai lá para abrir brilhante e virá lá para abrir aeus. Então nós vamos lá a agora. Eu tô aqui, depois eu vou falar lá. Nós vamos lá, nós vamos lá. Amém. 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 Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. E quem vir é o meu amigo, quer dizer, hoje é o meu pai coração, Eu te agradeço, prazer a Deus! Ele disse que se falou assim, o meu antigo fala, Eu só meu pastor era eu te agradeço eu. Eu te agradeço muito bem, Eu te agradeço um volume, Eu te agradeço as pessoas, Eu te agradeço o mundo, Eu te agradeço a você, Eu te agradeço o meu amor, Eu te agradeço o meu amor, Eu te agradeço a você. Eu te agradeço. Eu te agradeço. Amém. 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 Eu gostaria. Amém. 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 O Senhor Jesus disse, Ele está no 이름, Ele é para não se calar, 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 Amém 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 Se inscreva no canal se inscreva no canal e ative o sininho no canal e ative o sininho no canal, de forma controlada no canal e ative o sininho no canal. Música A CIDADE NO BRASIL 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 Pai, COVID-19. Uma era de Deus, que ficou com quem é vida em Jesus Criado, 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 Criado. Entra-lhe-se, que ele se senta. Quem disse a Barreiro, seu filho aqui aqui, ele disse que eu disse que era a Barreiro. E eu disse que meus amigos, eu tinha vincido, que eu tinha vincido. Amém. Amém, amém, amém 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 A gente vai poder fazer isso. o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor? Amém. 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 Amsadam 4, Get ready for your miracle. Nidimo, Mamo UK, Mamo America, Mamo Germany, Mamo Italy, Mamo Ghana, South Africa, Asia, Israel, Mamo Omo, Jesus, Nidimo, Nidimo, Nidito, Nidimo, Nidimo, In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Jesus, 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 Amém